Oração à Mãe de Deus Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, minha Mãe e minha Senhora, eu vos dou a minha alma e também o meu corpo. Eu lhe dou a minha vida e a minha morte e tudo o que virá. Deposito tudo em Tuas mãos, ó minha Mãe. Cobre-me com o Vosso manto virginal e concedem-me a graça da pureza do coração, de alma e também de corpo. Defendei-me com o Vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que me escondem a própria maldade sobre a máscara da virtude. Portificai a minha alma e que o sofrimento não a desanime. Ó Mãe da Graça, ensinai-me a viver em Deus. Amém. Ó Maria, uma espada terrível transpassou a Tua santa alma. Exceto Deus, ninguém conheceu a Tua dor. A Tua alma não se partiu. Foi forte, porque estava com Jesus. Doce Mãe, une a Ele a minha alma, porque somente assim resistirei às provas e os meus sacrifícios de cada dia. Unidos ao de Jesus, serão aceitos por Deus. Mãe docíssima, que a espada da dor jamais me despedace. ensinai-me a vida interior. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros espectadores, agradecemos sinceramente por se juntarem a nós nesta jornada espiritual através da oração e ensinamentos religiosos. Esperamos que este vídeo tenha tocado seus corações e proporcionado momentos de reflexão e conexão espiritual. Ao encerrarmos esta experiência significativa, queremos convidá-los a se inscreverem no nosso canal para continuar compartilhando momentos especiais de crescimento espiritual, meditação e reflexão. Sua inscrição é fundamental para fortalecer nossa comunidade e nos motivar a criar mais conteúdos significativos no futuro. Agradecemos por fazerem parte desta jornada conosco. Que a paz e a bênção estejam sempre presentes em suas vidas. Até breve e que a luz divina guie cada passo de sua caminhada. Se inscrevam, compartilhem e continuemos crescendo juntos nesta jornada espiritual. Obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.